Nós devemos decretar, determinar, exigir nas nossas orações? Essa é uma pergunta que nós devemos responder, especialmente porque hoje em dia nós ouvimos essas expressões sendo usadas constantemente nas orações no meio evangélico. Então, o que você acha? Olá, meu nome é Jorge Noda, eu gostaria de falar sobre essa questão se nós devemos decretar. Porque é muito comum hoje a gente ouvir pessoas dizendo, eu decreto no mundo do Espírito, eu determino e até mesmo eu exijo. Existe um pregador muito conhecido na televisão, que ele diz que quando Jesus nos ensinou a orar, dizendo pedir e dar-se-vos-á, esse pregador disse que Jesus não estava dizendo pedir, é para exigir. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Exija Seus Direitos. Então, a ideia que existe é de que Deus já fez tudo. Agora, se você quiser ter acesso às bênçãos de Deus, você precisa declarar. Você precisa pronunciar a palavra. E muitas vezes, textos como, por exemplo, a vida e a morte são o poder da língua, como nós encontramos em provérbios, ou diga este monte e ele vai se mover. Então, a partir daí, a ênfase é naquilo que você diz. Agora, qual é uma questão? Essa ideia de que há poder nas suas palavras, que é muito comum hoje em dia, eu creio que há, provérbios diz claramente, mas no sentido de que nós criamos a realidade pelo que nós pronunciamos, que nós trazemos as coisas da existência, as coisas que não existem, eu não vejo isso como ensino bíblico. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, nós descobrimos que nem os apóstolos, nem Jesus, nem os profetas usaram a expressão decretar, determinar, exigir. E eu creio que a melhor forma de nos relacionarmos com Deus é usarmos a linguagem bíblica, é nós usarmos as mesmas expressões e as mesmas formas de orar, como os servos de Deus têm orado através da história. Além disso, surge uma questão mais séria, né? Podemos exigir? Pessoas dizem, não, a gente não está exigindo a Deus, a gente está declarando para a circunstância. Mas ainda assim, essa não é uma linguagem bíblica. A linguagem bíblica é pedir, suplicar, orar, toda dentro desse contexto de absoluta confiança em nosso Deus, em nosso Pai, que nos ama e deseja responder as nossas orações. Então, não decrete, ore, ore de acordo com a Bíblia. Isso sim é o caminho seguro para a nossa vida de oração.